Nós vamos trazendo aqui as informações, olha, eu queria destacar aqui uma matéria, hoje pela manhã eu já citei aqui manchete em primeira mão aqui para a região, a Rádio Nova Era tem sempre trazido aqui as informações em primeira mão, essa informação é do município de Ortigueira. O Ministério Público está querendo, ou pelo menos está recomendando, que a merenda escolar seja de melhor qualidade no município de Ortigueira. Eu queria até pedir para o nosso amigo aqui, o Roberto de Oliveira, nosso repórter, para que ele destacasse exatamente o que é que está acontecendo lá no município de Ortigueira, ou pelo menos esta nota do Ministério Público, que inclusive está no site da instituição e que pode ser acessada em todo o estado do Paraná. A partir de hoje, se você entrar aí no site do Ministério Público, tem esta nota. Roberto de Oliveira, exatamente o que é que diz? É isso mesmo, Berimbau. A promotoria de justiça de Ortigueira, na região dos Campos Gerais, emitiu nesta semana recomendação administrativa para a Prefeitura da cidade sobre procedimentos relacionados à merenda escolar. O Ministério Público do Paraná determinou ao município, Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e Saúde, que reúna esforços no sentido de proporcionar aos alunos das escolas municipais alimentação adequada. Também foi recomendado, entre outros pontos, que seja estimulada a produção de hortas escolares, que se evite distribuição de alimentos com altos teores e gorduras saturadas, açúcar e sal, e que a Prefeitura monitore a situação nutricional dos estudantes. A recomendação procura garantir a dignidade e o bom rendimento escolar dos alunos de Ortigueira, cidade que ocupa a pior colocação no índice de desenvolvimento municipal do Paraná. O documento foi encaminhado para a Prefeitura e deve ser repassado para todos os diretores de escolas municipais da cidade. O Ministério Público do Paraná não está contente com a qualidade da merenda escolar no município de Ortigueira, Berimbau. Bem, está aí as informações agora. Como no site do Ministério Público existe uma nota recomendando que a merenda escolar seja de qualidade apenas em Ortigueira e não há essa informação de outros municípios, não sei se porque o município de Ortigueira tem essa informação aí, é de que o município tem um baixo IDH, mas a nota do Ministério Público é direcionada apenas ao município de Ortigueira. Então, eu gostaria de saber dos responsáveis, porque eu já liguei hoje na Prefeitura, pedi para falar com o prefeito, disse que o prefeito não está, disse que o prefeito está viajando. A informação de alguns moradores de Ortigueira é que o prefeito fica mais fora do que no município. Agora, é preciso a gente confirmar isso também para saber o que está ocorrendo. Recentemente, eu recebi informação de estradas rurais no município de Ortigueira, que tem crateras ali, problemas que precisam ser resolvidos. Eu sei que não está fácil aí para nenhum prefeito essa questão de estradas rurais, mas quando você não encontra nem o prefeito para conversar com ele, para pedir uma explicação, aí a situação fica complicada. O prefeito não tem a capacidade e a competência de fazer a estrada rural, vai lá. Agora, você não encontra o prefeito nunca. Se a imprensa é que cobra, que às vezes os políticos têm um pouquinho de medo, você não consegue encontrar o prefeito. Imagine o cidadão comum, aquele agricultor, você que reside na zona rural do município de Ortigueira. Será que se você for na Prefeitura, você vai encontrar o prefeito? Então, essas são algumas perguntas que a gente quer saber a resposta a partir de agora. Agora, a nota do Ministério Público diz, recomenda, que a merenda escolar tenha melhor qualidade, que o município tenha hortas, que possa, principalmente essa questão de gordura trans, de produtos industrializados. O Ministério Público iria fazer uma nota, sendo que a merenda escolar do município de Ortigueira é nota 10? Então, é essa pergunta que eu quero saber. Ou a merenda escolar do município de Ortigueira está realmente sem qualidade? Então, é isso que eu quero saber. Quero questionar, questiono a Prefeitura Municipal lá da cidade de Ortigueira. Essa semana mesmo, nós tivemos aquele episódio que aconteceu, inclusive, o Jornal Fantástico, depois até o Jornal Nacional, destacou uma matéria falando justamente sobre a qualidade da merenda escolar no Brasil. É mais lá, mas a situação mais complicada lá para a região nordeste do país. Não aqui, é para o estado do Paraná. Até na matéria eu acompanhei a matéria toda, depois acompanhei também no site do Fantástico, não vi nenhum destaque aqui para o estado do Paraná. Aí, de repente, surge essa nota do Ministério Público. Então, a gente está entrando em contato lá com o Ortigueira para tentar saber exatamente o que é que está ocorrendo. E eu quero resposta aí do pessoal do município de Ortigueira, do prefeito municipal. A primeira questão que nós queremos esclarecer é o seguinte, é conseguir falar com o prefeito do município de Ortigueira. Porque a gente não consegue, você liga na Prefeitura, o prefeito está, me parece que é Ponta Grossa, eu não sei para onde mais o prefeito fica ali, que você não consegue encontrar, pelo menos nós, nós da imprensa, nós aqui da Rádio Nova Era, que temos uma grande audiência no município de Ortigueira. Tem uma página também alternativa na internet, que na verdade essa página é uma página pessoal, é um blog lá do Berimbau que a gente tem também ali. Entra muito bem no município de Ortigueira, apoia o Ministério Público, quero dar os parabéns para o Ministério Público do estado do Paraná e também de Ortigueira, porque eu sei que os promotores têm sido a defesa do cidadão, têm sido o temor dos políticos. E aí o dinheiro que é público, aquilo que na verdade é o dinheiro que sai do bolso, é de você morador de Ortigueira que paga os impostos que não são baratos, os políticos com medo é de cometer alguma irregularidade, porque sabe que está aí o Ministério Público, sabe que está aqui a imprensa, a imprensa parcial, não aquela imprensa que está aí buscando contrato com a Prefeitura do município de Ortigueira. Então é para isso que nós estamos aqui, para cobrar responsabilidade e para saber exatamente o que está acontecendo com a merenda escolar. Eu não ligo mais na Prefeitura do município de Ortigueira, porque eu não consigo resposta. Se alguém puder levar o recado para o prefeito, se ele puder entrar em contato com a gente, a Secretaria de Educação, o assessor, aquele monte de pessoas ali que são cargos de confiança, se alguém puder entrar em contato com a gente e explicar o que está acontecendo em Ortigueira, nós ficaremos aqui agradecidos. Agora, agradecidos. O que nós não podemos é não divulgar os fatos de uma notícia que é destaque no portal, no site do Ministério Público, onde é fonte de notícia ali para a Gazeta do Povo e para jornais de todo o Estado do Paraná. E daqui uns dias, eu estou recebendo aqui algumas informações preocupantes de Ortigueira. Eu chamo a atenção de vocês de Ortigueira. Preocupantes. A partir de agora, nós vamos, na verdade, relatar alguns fatos que estão acontecendo aí no município, que eu quero respostas. Mas eu vou à Ortigueira, agora, ainda nesse mês de maio, porque nós vamos trazer alguns episódios que estão acontecendo. Nós vamos procurar a prefeitura antes de colocar a matéria no ar. Vamos ver se a gente consegue encontrar o prefeito. Mas são matérias que vão balançar a cidade de Ortigueira. Ortigueira, estamos de olho.